Eu vou jogar na rua, e eu vou jogar na paz. Iniciar agora a entrevista coletiva com o atleta Gabriel. João, Nova Rádio Jovem. Gabriel, o CSA jogou sábado, depois de quase duas semanas parado apenas treinando. O quanto isso impactou no time e, consequentemente, o que pode ser diferente para a quarta? Bom, a gente sabe que era um jogo muito difícil, por se tratar de um clássico, uma semifinal de campeonato. E com esse período que a gente teve, a gente conseguiu aprimorar mais, conseguiu ter mais tempo de treinamento. E, consequentemente, a gente conseguiu impor melhor o nosso ritmo de jogo, técnica, tática, no jogo de sábado e, consequentemente, quarta-feira também. Tiago Luiz, Odia Alagoas. Gabriel, você é um goleiro jovem e tem como concorrente pela vaga o Marcelo Karneck, é muito experiente. O que você procura aprender com ele para agregar na sua formação profissional e como você avalia a disputa pela posição? Bom, primeiramente, uma disputa muito sadia, né? Como a gente pode ver, a gente respeita, mas claro que cada um vai buscando o seu espaço da melhor maneira possível. E isso a gente só consegue trabalhando. E, consequentemente, pelo Marcelo ser mais experiente, a gente tenta aprender mais com ele, né? Pela vivência, pelos jogos, às vezes questão de torcida, de pressão, o momento, a ansiedade. A gente acaba tirando isso de um ponto positivo com ele. Rodrigo Rocha, Time Futebol Show, Rádio Web Cidadania. Gabriel, no futebol se fala muito que time ganha jogo, mas o grupo ganha campeonatos. Como você se enxerga dentro do CSA, nessa importância no caso? E quais suas metas e expectativas para o restante da temporada aqui no clube? Bom, acredito que cada um que esteja aqui tenha sua contribuição. Independente de estar jogando ou não, acho que cada um dá o seu melhor. E isso para um grupo de forma coletiva. Então, acredito eu que tenha a agregar muito. Justamente porque eu não tive a oportunidade, mas na hora que eu tiver, eu pretendo estar bem preparado. Estou fazendo o meu trabalho no dia a dia e na hora que chegar essa oportunidade, eu vou agarrar da melhor maneira possível. E para a sequência do campeonato, com certeza, nosso grupo é muito bom, é muito técnico. É um grupo muito unido. A gente tem várias peças muito experientes também no grupo. Isso aí acaba só agregando. Então, tenho certeza que esse ano vai ser um grande ano para nós. Nelson André, Maceió 1020. Nesse tempo você com certeza já entende como é a forma de trabalho do técnico Moza, principalmente de jogo. E ele pergunta como é a rotina dos goleiros em relação ao treinamento com o jogo com os pés. Com o jogo com os pés, a gente trabalha praticamente todos os dias. O João, o nosso preparador de goleiro, trabalha muito em cima disso, para que a gente se posicione melhor, que a gente entenda melhor o trabalho do Moza. Para que a gente chegue lá dentro do jogo e saiba sair de qualquer situação. Numa decisão, a gente vê o quanto os lances de um jogo, eles são de jogadas, às vezes, ensaiadas, devido ao que o técnico olha do outro, durante as suas avaliações. O que é que vocês, goleiros, trabalham mais, por exemplo, numa véspera de um jogo como esse, diante do que você viu no último clássico? O que é que o goleiro deve ter mais de atenção, principalmente? É um chute de longa distância? É uma bola cruzada? Ou tudo isso envolve no clássico? Eu acredito que seja um contexto muito amplo, porque a gente tem que trabalhar todos os dias a concentração, o passe, o chute de longa distância, uma bola parada, que pode resultar em um gol. Então, a gente trabalha um contexto bem amplo nesse sentido, para que a gente chegue lá e esteja bem preparado e não haja surpresas. Então, a gente trabalha muito bem em relação a isso. Gabriel, boa tarde. Eu queria que você falasse, a partir do momento que você soube que viria para o CSA, como é que foi a sua avaliação? O que é que você já sabia do clube? Principalmente levando em consideração que nos últimos anos o time teve bons goleiros, justamente a sua posição. Como é que você avaliou essa sua vinda? Para mim foi uma honra, uma felicidade muito imensa de estar aqui fazendo parte desse grupo. Pela história do clube, pela gigantesca história que tem em tão pouco tempo. Então, me sinto muito lislangeado de estar aqui fazendo parte desse grupo e com certeza quero fazer história. O torcedor participa do programa e sempre pergunta, e aquele goleiro? E aquele outro? Onde é que eles vão ter oportunidade e tal? Eu queria que você, nesse momento, se apresentasse ao torcedor. Eu sou o Gabriel Bumignac, eu passei e tive a formação de base. Gostaria que você falasse da sua história, você com 24 anos no futebol, Gabriel. O meu nome é Gabriel Bumignac, eu tenho 24 anos. Eu comecei num clube formador chamado Trieste, em Curitiba. A partir de lá, comecei na categoria de base do Curitiba, passei 10 anos. Tive várias competições nacionais e internacionais onde a gente foi campeões. E com isso também eu consegui ter uma convocação para a seleção brasileira, sub-17, que era um mundial. Depois de algum tempo de base, no último ano, se não me engano, no sub-20, eu não tinha tantas oportunidades no profissional, porque tinha muitos goleiros treinando. E aí eu pedi para ser emprestado, isso já é uma possibilidade de eu sair para um outro clube. Fui emprestado para o Paissandu, fiquei um ano e meio no Paissandu, no profissional. Então, eu posso dizer que fui profissionalizado no Paissandu. Depois eu retornei de empréstimo para o Curitiba, tivemos acesso para a Série A. Depois eu comecei a rodar nos times de uma passagem muito curta, no estado do Paraná mesmo. Aí, ano passado, eu fui para a Tuna Luso, fizemos um excelente campeonato, chegamos na final, mas, infelizmente, acabamos perdendo para o próprio Paissandu, onde eu já defendia antigamente. E aí eu fui emprestado no segundo semestre para um time novo de Manaus, chamado Manauara. A gente acabou sendo campeões invictos e, a partir daí, surgiu o convite de eu estar ingressando no elenco aqui do CSA. Você chegou a disputar repá, clássicos, tradicionais, alguma partida nesses times que você passou, por exemplo? Quando eu estava no Paissandu, eu não tive essa oportunidade, mas, quando eu estava na turna brasileira, eu joguei tanto contra o Remo e contra o Paissandu. Então, emocionalmente, o goleiro hoje será o Gabriel. Você estaria pronto também para uma decisão como essa do campeonato? Sim, com certeza. A gente trabalha para isso. Tem um goleiro referência na sua história de atleta, desde a base, alguém que lhe estimulou, principalmente? Antigamente, eu me inspirava muito no Rogério Ciena e no Marcão do Palmeiras. Achava esses caras aí fora de sério. Para mim, são dois grandes ídolos, dois grandes nomes. Mas, hoje, eu me baseio mais no pessoal mais de fora. A gente conhece também o Ederson, da Seleção Brasileira, eu acho também um baita goleiro. Temos o Ter Stegen também, para mim, com jogos com os pés, eu acho excepcional. E, acredito que só, assim... Na sua convocação, por exemplo, de categoria de base da Seleção Brasileira, você deve ter jogado com vários jogadores que seguiram carreira. Alguns, talvez, estejam brilhando no cenário nacional e internacional. Sim, a maioria está todo jogando. Foram grandes nomes, como o Gabigol, o Kennedy, o próprio Lucão, que está aqui, da minha época. Temos outros vários nomes aí que eu não lembro agora, sim, mas a maioria vingou. Só para fechar, como é que é a relação com a família? Eu quero ser jogador, a sua família sempre te incentivou que você fosse ser isso? Ou queria que você seguisse um outro tipo de profissão, hein? Não, com certeza eu tive apoio da minha família, desde o momento que eu tinha falado que gostaria de seguir essa vida profissionalmente. O pessoal não pensou duas vezes e simplesmente me apoiou em todos os jogos, praticamente eles estavam presentes, estavam assistindo, estavam dando conselho, sempre me ajudando e dando essa força para que hoje eu estivesse aqui. Prazer te conhecer e boa sorte, tá? Prazer é meu, obrigado. Tchau, tchau.